Fala família, tudo bom? Nada melhor do que falar de um provável lançamento da Honda pilotando um clássico da Honda Muitos de vocês me perguntam que moto é essa? Isso aqui é uma CB450 1985 né? Uma CB450 Custom Seguinte pessoal, seguindo a onda aí de previsões do tio Chico Assim como eu falei há dois anos Da Teneré 320 Lancei recentemente um vídeo aí comentando Do provável lançamento aí de uma nova moto da Honda A nova Trail da Honda de 350 ou 400 cilindradas Para os próximos anos Quem sabe aí o Revival da Saara Ou uma XRE 350 Ou uma XRE 400 São especulações Hoje eu vou trazer mais uma especulação Mas essa é um pouco mais segura Eu fiz uma pesquisa Isso já está rolando aí Alguns boatos Que a Honda trará nos próximos anos Ou quem sabe em 2021 A NC850X Essas informações Essas informações Elas são baseadas Em alguns sites gringos E no meu caso Totalmente baseado nesses sites estrangeiros Um desses sites Ele fez uma pesquisa E encontrou um registro de patente Num departamento de patentes japonês De um novo motor Baseado Na tecnologia Unicam Essa mesma tecnologia Unicam Ela é aplicada Na VR 1200 VRF 1200 Se não me engano E na Africa Twin E esse motor Que foi registrado Lá no Japão Esse novo motor registrado Esses sites Eles ainda não identificaram A cilindrada desse motor Eles não conseguiram identificar Mas é um motor baseado Na tecnologia Unicam E eu não vou entrar em detalhes Técnicos Dessa tecnologia Unicam Porque realmente eu não tenho Capacitação para poder explicar E eu também não estudei o suficiente Para poder dizer para vocês O que eu posso Resumidamente dizer É que é um motor Mais compacto E que entrega potência E um motor também Que tem um câmbio mais compacto Todo motor é mais compacto Assim como o motor Da Africa Twin É um motor pequeno realmente Um motor mais leve Um câmbio mais compacto E um motor que entrega muita potência E esse motor Provável Da suposta e provável NC850X Obrigado Da NC850X É baseado nessa tecnologia E Esses sites Eles tem Criado algumas teorias Que provavelmente Essa moto Viria em 2021 E aí lembrando pessoal Essa moto Se ela chegar realmente ao mercado Ela não vai chegar Ao Brasil em 2021 Ela demora Tem um delay aí Principalmente quando a gente Fala de Honda Ela não faz lançamento Internacional Simultâneo Aqui no Brasil A gente acaba Demorando um pouco mais Para receber Essas novidades Eu vou citar um exemplo Da NC700 Que foi lançada em 2012 E a NC750 Que foi lançada em 2014 Lá fora Na Europa E aqui no Brasil Essa moto só chegou em 2015 No final de 2015 Então dá para vocês terem uma ideia aí De timing De quando Uma provável A NC850 Chegaria ao mercado brasileiro Então vamos imaginar Se essa moto For lançada No final de 2021 Provavelmente Essa moto Chegará no Brasil No final de 2022 2023 Quais serão Essas novidades aí Para essa moto Para essa Suposta NC850 Muito provavelmente Eles adotarão aí Definitivamente O câmbio duplo Que é o DCT Esse motor Pelo que Eu pesquisei Nesses sites Que acharam a patente Esse motor Ele é disposto Mais horizontalmente E ele acaba sendo Mais compacto Do que o motor Olha só gente Que coisa legal Ele acaba sendo Um motor mais compacto Do que o motor Da NC750 E Também Sendo mais potente Tendo mais torque E mais econômico Vamos imaginar Essa situação Se o motor Da NC750 É extremamente Econômico Tem 7 kg De torque É um motor Que a proposta Não é ter Cavalaria É um motor De 55 cavalos Mas vamos Vamos imaginar Que esse motor 850 Ele vem aí Na faixa Dos 60 cavalos Ou Quem sabe Até 65 cavalos Eu ainda vou além Eu acho que o motor Desse Ele vai chegar Na faixa Dos 72 cavalos Por que Eu imagino isso Eu acho que ele vai chegar Para competir Exatamente com A Versys 650 A nova Versys 650 Que será lançada Em breve Pela Kawasaki Atualizada Na realidade A Veistron 650 Ou Uma provável Veistron 700 Porque Com o lançamento Da Veistron 1050 Acredito que a Suzuki Aí Aumente aí A cilindrada Da Veistron 650 Para 700 Para 700 Mas aí É um outro vídeo Que eu vou fazer Comentando para vocês Mais uma previsão Então imaginem Que esse motor 850 Ele provavelmente Ele vem para Competir com essas motos E provavelmente Deve vir aí Entre 65 cavalos E 72 cavalos Essa é minha É meu palpite Tá Esse motor Ele E é outra coisa Pessoal Que eu também vi Em muitos sites Gringos E é uma teoria Também que eu Eu concordo A Honda Precisa atualizar A NC750 Pelo fato Que já tem aí 6 anos de projeto 6 anos de moto De mercado E é uma moto Que já está Super defasada No mercado europeu A gente pode falar Que até no mercado Brasileiro também Só que aqui A gente nem recebeu ainda A versão Com o câmbio DCT E o câmbio automático Lembrando que Esse câmbio DCT Ou Dual Clutch Transmission Câmbio duplo De embreagem dupla Câmbio de embreagem dupla Câmbio de embreagem dupla Acho que eu falei Câmbio duplo Deixa eu me corrigir aqui Câmbio de embreagem dupla Ele já é aplicado Na XADV Que é a moto Aquela super scooter Que veio pra cá Que custou de 60 mil reais Que a Honda Achou mais interessante Trazer do que a Rebel 500 Coisas da Honda Brasil E Para os europeus Essa moto já foi Já está defasada É uma boa moto Eu acho ainda Uma das melhores do mercado Mas para o europeu Para o mercado europeu Já é uma moto Datada Quando a gente fala De mercado brasileiro Ainda há um pouco De fôlego Principalmente Se a Honda Brasil Tomar vergonha na cara E trazer Trazer aqui pro Brasil A NC750 Com Esse câmbio De embreagem dupla E também A versão automática Da NC750X Vai trazer De forma tardia Mas ainda Gera um fôlego Pra essa motocicleta Pelo menos Um fôlego aí De dois ou três anos O que é muito bom Pra gente E válido A moto não perde O seu brilho Tá pessoal Mesmo que a Honda Brasil Mesmo não Eu acho que não tem Pra onde correr Mantenha A NC750X Mas que traga Esse câmbio De embreagem dupla E traga também A versão automática Dá uma sobrevida Satisfatória Pra essa excelente moto Claro que o preço A gente vai ter que Cruzar os dedos aí E imaginar uma moto Com o preço aí Adequado Porque gente Uma NC750X Com o câmbio DCT Não vai sair Por menos de 50 mil reais Podem ter certeza E aí por isso Que a Honda Não traz essa moto Pra cá Essa versão Da NC750X Pra cá Brasil Porque o preço Fica inviável Pro mercado brasileiro Pra o poder de consumo Do brasileiro E o brasileiro Em alguns momentos Não entende A proposta Da NC750X E visa Somente cavalaria Porque vê que é uma moto Que tem cavalaria limitada De 55 cavalos E não entende E não entende a proposta Da moto Que é torque É conforto É economia No meio urbano E conforto E economia Também Em rodovia Voltando pra NC850 Minha opinião Essa motocicleta Deve chegar aqui no Brasil Custando no mínimo 55 mil reais Deve ser lançada Em 2023 Ou 2024 Virar com Uma boa tecnologia Embarcada Controle de tração Câmbio DCT Ou seja Câmbio de embreagem dupla Deve vir aí Como eu disse Entre 65 e 72 cavalos Um design Muito equivalente Ao que nós vemos hoje Na NC750X Mas Repaginado Não deve vir com Rodas raiadas Nem nada do tipo Ela deve vir Seguindo a mesma Tendência Da NC750X Da NC700 Com roda de liga leve Eu espero Que eles mudem É uma das coisas Que eu critiquei bastante E Hoje eu até me retrato Pra outras coisas Que eu critiquei Devido até A opinião de vocês Mas tem uma coisa Que realmente Eu critico E não retiro Que é O bocal Do tanque Embaixo do banco Então a Honda Ela deveria achar Uma outra forma De abastecimento Mas me parece Que a patente Do bocal Do tanque Na lateral Da moto Já é da BMW Então eu acho Que a Honda Ela não pode usar É claro que a Honda Não quer perder dinheiro Não vai usar Esse tipo De bocal O que eu acho Uma lástima Porque esse bocal Na lateral Da moto É excepcional E gera aí Uma facilidade Pra você abastecer A moto Não tendo que Tirar a bagagem Do banco de trás No caso Ou Qualquer outra coisa Do tipo Por isso que eles Não usam A Honda Não usa Esse sistema De abastecimento Na lateral Da moto E lembrando O tanque Embaixo do banco Ele gera Um centro De gravidade Muito positivo Pra motocicleta E por isso E daí Que a NC750 Assim como As BMW As F800 Elas são Motos tão bem Equilibradas São motos econômicas São motos que tem Um desempenho Muito bom Por causa Do centro De gravidade Da moto Com esse tanque Embaixo do banco É muito positivo Isso Só que Na minha opinião O ponto negativo É você ter que Abastecer Tendo que tirar Bagagem Do banco de trás No caso De uma viagem Parece uma Pop 100 Ou Pop 110i É uma coisa Meio estranha Meio desconfortável E que a Honda Poderia achar Um sistema Mais interessante De abastecimento Mudei minha opinião Em relação Aquele porta-treco Que fica aqui No lugar do tanque Eu lembro Que eu fiz uma matéria Quando eu fiquei Uma semana Com a moto Do meu querido Luciano Brandão Beijo Lu A NC750 X que ele tinha Maravilhosa Toda equipada E eu lembro Que eu critiquei Bastante aquele porta-treco Achei um porta-treco Com baixa litragem Ou pelo menos Não dava para colocar Muitas coisas Mas eu lembro Que no decorrer do tempo Vocês sempre me chamavam Atenção Principalmente os proprietários De NC750X Que diziam Não Tio Chico É muito bom É muito bom Dá para guardar Muita coisa Para viagem É muito útil Você coloca carteira Coloca documento Não precisa ter aquela mala De tanque E realmente Eu concordo Tenho que concordar Tenho que me retratar Aqui e dizer Que aquele porta-treco É excelente Para fechar o vídeo Pessoal Eu não 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 Pestanejaria Em ter Uma NC850 Caso ela viesse Com essa configuração De câmbio DCT De dupla Embreagem Seguindo os mesmos Moldes Também Da NC750X Com Roda de liga leve O porta-treco No tanque Onde tinha um tanque Das motos convencionais O tanque Embaixo do banco Mas que tem aí Um aperfeiçoamento Do tipo de abastecimento E seguindo o mesmo modelo Da NC750X E se vier Com essa cavalaria De entre E sessenta e cinco E setenta e dois cavalos Que é equivalente hoje A uma V-Strom 650 E também Vindo com um torque De sete quilos Ou um pouco mais Quem sabe Oito Caramba Imagina galera Uma moto dessas Com oito quilos De torque Seguindo aí O mesmo padrão De design Que eu gosto muito Da moto Eu acho que tem que Dar uma repaginada Mesmo Porque esse design Já cansou um pouco Mas galera Eu não hesitaria Em comprar uma moto Dessa Se chegar realmente No valor aí Entre 50 e 55 mil reais Vai valer muito a pena Acho que Vai continuar Seguindo o padrão Da linha NC Da Honda E lembrando Essa moto Ela está sendo proposta E ela está subindo A cilindrada Não porque a Honda Eu gosto sempre De frisar isso As montadoras Elas não sobem A cilindrada Dessas novas motocicletas Porque eles querem Mais potência Uma moto Mais robusta Não é isso gente É para poder atender As leis de emissão De poluentes Tá A lei de emissão De poluentes Que é O Euro 6 Então Essas motos Principalmente As novas Esses lançamentos Eles estão sendo Adequados A essas leis De emissão De poluentes Que estão cada vez Mais exigentes E aí você tem que Subir a cilindrada Também melhorar A eficiência Dos catalisadores Etc Então não tem nada De melhorar a potência Aumentar o torque Não é nada disso não É simplesmente Para se adequar As leis de emissão De poluentes Mas mesmo assim Independente disso Acredito que a Honda Vai trazer sim Um produto Em excelência Seguindo o padrão Da linha NC Não Não vou hesitar Em pensar em Pegar uma moto dessa Claro Dependendo das suas concorrentes E dependendo também De outras situações Que podem ocorrer Posso não pegar Uma moto dessa Mas gente Eu Já falei para vocês Uma das melhores Motos do mercado Atualmente É a NC750X Por todas essas Todas essas virtudes E essas qualidades Que eu citei Anteriormente Mas não duvidem Com a chegada Dessa NC850 O mercado vai ficar Bem aquecido Tanto aqui no Brasil Quanto lá fora Então aguardem aí Nos próximos anos E nos próximos meses Quem sabe Teremos aí Um registro de patente Oficial Desse motor Seguindo aí Essa tecnologia Unicam Um motor mais compacto Mais tecnológico Com mais cavalaria Mais torque Mais eficiência energética Tá bom? Deixa aí o comentário de vocês Eu quero saber O que vocês pensam Não esquece de dar um joinha Se você gostou desse vídeo Também Se você gosta do meu trabalho E quer Ajudar A produção de conteúdo Desse canal Seja membro do canal Tá? Participe das rifas Do canal Lá no ChicoCepulveda.com.br E se você já é membro De longa data Não esquece de tocar Nesse sininho aí Maldito Porque o maldito Robô do Youtube Ele vai dar mais relevância A esse canal Tá bom? Muito obrigado A audiência de vocês Me sigam lá no Instagram ArrobaChicoCepulveda Promoções dos meus patrocinadores Todos os dias É sério gente Vai lá ArrobaChicoCepulveda No Instagram Beijão pra vocês Salve a Laurinha Vamos ajudar a Laurinha Salvealaurinha.com.br Beijo pessoal Tchau